Faz um milagre, me ajuda a levantar Pelo meu pai, serrei a direção Me ensina a tua verdade, a salvação Tem misericórdia de mim, Senhor, pra ter eu suportar Muda minha vida, me faz ressuscitar Olha o refrão, só Fora a tristeza, fora a depressão Fora o desespero e a escuridão Derrama a tua luz, Senhor, da purificação Derrama muita paz e amor no coração Fora a tristeza Fora a tristeza, fora a depressão Fora o desespero Fora o desespero e a escuridão Derrama a tua luz, Senhor, da purificação Derrama muita paz e amor no coração Quem ama tem Jesus Quem ama tem Jesus no coração Me ajuda Jesus a cumprir minha missão Me imposta o caminho da fé, da redenção Que seja feita a tua luz, por onde quer que eu vá Muda minha vida? Muda minha vida, me ajuda a levantar Muda minha vida, meu Deus, eu errei a direção Muda minha vida, a verdade, a salvação Tem misericórdia, em misericórdia, em misericórdia Tem misericórdia de mim, Senhor, pra ver o suportar Muda minha vida, meu Deus, eu errei a direção Muda minha vida, meu Deus, eu errei a direção Fora a tristeza, fora a depressão Fora o desespero e a escuridão Derrama a tua luz Derrama a tua luz, Senhor, da purificação Derrama muita paz e amor no coração E aí